Bom, agora vamos ao Coisas da Roça. O Fernando de Araucária registrou a colheita do milho safrinha na região conhecida como Colônia Cristina. O Walter Guarnieri de Cruzeiro do Oeste compartilhou com a gente a foto de uma casa de madeira em um sítio da cidade. O Wilson Mota de Pinhais mandou fotos de um pé de laranja. Ele disse ter cultivado sem saber do que se tratava o fruto. Ainda de acordo com o Wilson, as laranjas são um tanto azedas, mas servem para fazer suco. A Diu de Almirante Tamandaré registrou um entardecer da cidade. Que lindo, Diu! A Roseli, que mora na região de Maringá, mandou fotos e até um vídeo dos animais de estimação da filha dela, a Esther. A menina considera o gatinho, Toretto, e a cachorrinha, Leide, seus melhores amigos. Olha aí o gatinho comendo bolinhos de chuva que a Roseli preparou. Esse aí sabe apreciar um bom doce, hein, não é mesmo, Roseli? Já a Vanessa Marmol de Moreira Sares registrou a horta do avô dela, o seu Antônio Marmol, que tem 75 anos. Ela disse que o cultivo é feito em cima de caixotes de madeira. Na horta tem alface, cebolinha, salsinha, rúcula e até murangos. Que legal, Vanessa! A Milena Bianco mandou fotos dos avós dela, a dona Dina e o seu Pedro Couto, da Chácara Santa Rita, que fica na Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. Ela disse que eles cultivam bastante coisas no local e que a chácara atende bem os 7 filhos, 20 netos e 19 bisnetos. Eita, quanta gente essa família, hein? E quando a família se reúne, tem linguiça, pamonha e uma boa pescaria. E olha que, segundo a Milena, os avós são telespectadores fiéis do programa. Assistem pela Record TV lá na região deles. Um abraço nosso, dona Dina e seu Pedro. E o Ismael, da Chácara Três Meninos, em Contenda, voltou a participar do quadro Coisas da Roça com fotos dos filhos Caio, do pescador Ian e o Theo. E falando no Theo, olha ele aí se divertindo em meio aos porcos que a família cria no local. Obrigada, Ismael! Mande a sua foto ou vídeo para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp, 44 998 55 87 87. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora, não! Mande a sua foto ou vídeo para a gente também.